E aí, eu sou o Lucas, criador aqui do canal Mr. Driver e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica no gostei e compartilha com os amigos que vai estar ajudando demais. Hoje o conteúdo aqui é uma coisa diferente, eu vou estar conversando diretamente com vocês, tirando algumas dúvidas do evento gigantesco que tá pra acontecer agora em outubro, tá? É o maior evento do ramo dos ilustradores no mundo, tá? E pra quem não sabe, você já deve ter leído na descrição e no título do vídeo, tá? Mas eu vou estar explicando em linhas gerais o que é o Inktober, como ele funciona, como ele surgiu, tá? Eu sou representante da página do Inktober Brasil, tá? Então, assim, eu acho que é interessante a gente estar tendo esse diálogo direto aqui com vocês, tá? Então, o que é o Inktober, tá? O Inktober foi um evento que foi fundado em 2009 pelo ilustrador Jake Parker, tá? É um ilustrador extremamente renomado no mercado atual. Ele fundou isso com o objetivo de criar um desafio, onde as pessoas, elas tinham 31 dias, né? Que é o período do mês de outubro, onde cada dia tem um tema diferente, onde ele estipula a lista todos os anos. E é como se fosse uma forma de desafio, tá? Forçando você a ir além do que você já sabe, além do que você já se conhece como artista, né? Então, assim, são palavras totalmente diferentes, dificilmente você vê ilustrações vinculadas com elas, e tem que criar ilustrações em cima disso. Então, é um desafio muito interessante, é uma forma de você se desafiar como artista, e hoje já é um conceito global, tá? Então, assim, quando chega outubro, o mundo para pra participar do Inktober, tá? Então, assim, se você é ilustrador e ainda não participa, tá perdendo tempo. Já deveria estar participando do evento, tá? Então, assim, hoje em dia com as redes sociais fica muito mais fácil, tá? Então, assim, pô, como que eu faço para que a minha ilustração seja vista? Como que eu faço para que as pessoas vejam o meu desenho do Inktober? São milhões de desenhos ao longo do dia. E como que eu faço para que o meu se destaque, apareça? É utilizado as hashtags, né? No caso, tem a hashtag Inktober, hashtag Inktober 2019, que é para o ano de hoje, e hashtag Inktober Brasil, que são as tags que a gente acompanha para estar compartilhando as ilustrações na página, estar divulgando o trabalho de todos vocês, e é uma forma de você se destacar, aparecer no explorar, dar um destaque no Instagram, eu acho que é uma forma muito legal de colocar o seu trabalho em alto, tá? Então, assim, mais uma vez, se você ainda não for inscrito, vai se inscrevendo aqui embaixo, tá? Eu acho que tem muito conteúdo bacana. A gente pode trabalhar mais vídeos, assim, onde a gente conversa diretamente, eu e você, aqui do outro lado da câmera, tá? E deixa nos comentários o que você achou, deixa nos comentários. Se você vai participar do Inktober, a lista tem no Instagram da nossa página, a UB Inktober Brasil, a lista está traduzida aqui para o cenário nacional, tá? Então, vai lá, dá uma olhada na lista, o Instagram, ele está aqui na descrição, e comenta aqui embaixo qual é o de todos os dias, o que você achou mais desafiador, o que você mais tem vontade de fazer. Se você já viu depois do mês de outubro, aí eu te espero ano que vem, certo? Valeu!